Esta cidade no leste do estado de Sergipe também está na busca de melhores indicadores educacionais. O objetivo? Avançar nas áreas de português e matemática e alavancar o ITEB. Educação, a essência do desenvolvimento. Em Santa Rosa de Lima, a conectividade das escolas potencializou a educação com a internet. Fica mais fácil transformar o futuro de tantos jovens que querem concretizar seus sonhos. A gente fez um levantamento de todo esse alunado que usava essas tecnologias e aí a conectividade foi o principal fator de crescimento da escola. Foi muito importante porque nessa conectividade foi que nós mapeamos os alunos que tinham ou não dificuldade de acesso e a partir daí fomentar políticas dentro da escola para garantir o acesso de todos eles. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe. Assembleia Legislativa de Sergipe.